18, 38, 14, na linha vermelha próxima à antiga estação ferroviária, Casa da Granja. Você sabia que a propaganda é a alma do negócio? Por isso, a Heliografe vem atendendo a você através de criatividade e bom atendimento. Há mais de 20 anos no mercado, a Heliografe com profissionais especializados e a sua tecnologia tem o melhor pra você. Revistas, malas diretas, convites em geral, panfletos, cartazes, talonários, banners e muito mais. Vem até nosso escritório e exponha sua ideia e nós imprimimos pra você. Heliografe, imprimindo as cores da vida, aqui, bem pertinho de você. Avenida Jones, dos Santos Neves, número 61, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim. Oi, criançada, peça já para o papai e para a mamãe o meu passatempo. Nele, você tem diversas brincadeiras e aprende brincando. Não perca tempo, corra até as bancas e peça. Passatempo do beleza, tô te esperando. Tá legal? Hora do beleza. Oferecimento Óticas Visão. O Circo Chegou! O Circo Chegou! Continua! O sucesso do Circo Kozlov em Cachoeiro. Muitas atrações, palhaços, Globo da Morte, trapezistas e a Catarina, a macaca que dança o calypso. Crianças vão pagar apenas 3 reais com convites. Circo Kozlov, armado ao lado do Shopping Sul. Espetáculos de terça-sexta às 21h, sábado 19h, 21h, domingos 17h, 19h, 21h. Últimas semanas. Vamos levantar os danos e cantar. Essa canção, te juro que eu te quero aqui, Cachoeiro, no meu coração. Vamos levantar os danos e cantar. Essa canção, te juro que eu te quero aqui, Cachoeiro, no meu coração. Cachoeiro é beleza. Cachoeiro é legal. Valeu, 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 muito obrigado a você que está aí ligado aí na nossa TV Sul, Rede Brasil de televisão. Está começando nesse exato momento o programa mais extrovertido da sua TV. Programa Hora do Beleza. E hoje teremos aqui no nosso programa, uma das melhores bandas de forró aqui de Cachoeiro do Tepeberim. É o grupo Joia Rara. Estará aqui a presença aqui da nossa querida Vânia, o nosso amigo Pichula. Né, Pichula? Estão te aguardando aqui, tá? Faz por favor. É, né? Tem que dar um recadinho para dar um recadinho. Teremos também aqui o vídeo da internet. Teremos aqui o mundo do Circo Babilônia e muitas outras atrações. Hoje eu quero aproveitar e dedicar esse programa ao nosso querido amigo, ele que está sempre assistindo o nosso programa. O nosso amigo Ricardo Santana. Aquele abraço, Ricardo Santana. É filho da nossa querida amiga Bete Santana, né? Queremos dedicar também ao nosso amigo Samuel, né? Ele que faz aí transporte. É isso mesmo. Transporte, né? É Samuel. Mandou falar Samuel, falei Samuel. Ricardo Santana, aquele abração para você. Muito obrigado, hein? E por falar em Ricardo Santana, eu quero aproveitar e agradecer a presença aqui desse Homem Banha. O nosso querido Bernard, marcando presença. Por gentileza, meu querido. Não, Ivan. Não precisa ir para lá, não, Ivan. É só você mostrar o Homem Banha aqui. Por gentileza. Olha só a cara do sujeito. Olha só a tonelada. Você pode ligar para o telefone 3526 e falar para mim, quanto quilo pesa esse cidadão. Se você acertar, ok? Você leva um prêmio. Vai levar para ganhar o quê? Ah, tá. Então tá bom, então. Nossa querida e adorável, Pituca. Vamos lá. DJ aumenta o som para a companhia balançar. Tu, tá, tu, zarará. DJ aumenta o som para a companhia balançar. Isso, ela está munda. Alô, 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 obrigado. Boa tarde a você, meu bem. É, que bom que eu sou. Abaixa! Você não tá ouvindo falar, não é? Eu, hein? Ó, vamos trocar esse DJ. Que assim não dá. Não, ele tá empolgado, né? O rapaz tá lá em cima. Assim não dá. Você tá com pulga? Tá. Pulga onde? Você tá se coçando? Eu? É. Então não. Fala. Pituca. Ai, eu odeio isso. Fala pra mim esse concurso que vai ter aqui que o nosso querido diretor está promovendo. Pois é, meu bem. Liga você. O quê? O concurso que o nosso querido diretor vai fazer. O diretor não me falou nada disso, não. Tá sabendo nada, não? Ah, por favor. Ah, tá. Mandar um beijo pra minha amiga Cristina, esposa do Sérgio Neves. Beijo de toda a família Beleza, viu, meu bem? Valeu. Estamos aqui todos. Aquele abração pra Cristina também, né? Nossa amiga, gente fina pra danar. Nosso amigo Sérgio Neves, todos eles que estão aí. É, seu amigo Sérgio Neves, né? É, meu amigo, é meu amigo, né? Tanto ele que foi ele que me falou sobre o concurso. Então, meu bem, olha o seguinte, a gente vai ver os vídeos da internet logo? Já? É. E você que tá em casa, pode ligar pra Pituca. O telefone é 3526. Brinque com a Pituca. Hoje você vai levar uma camiseta da Drogaria Vitória, certo? Aham. Então, vamos lá. Vídeo da internet, Pituca. Aham. Sei na mão, não me toque. Não me toque! This dog will actually be able to fly. Oh, sure, it looks smart. But all he's writing is bark, bark, bark. P.S. Woof, woof, woof. You want it? You want it? That's so good. You can't run her a van. I'm like, what? Baby, she's swimming. I don't want her yet. Lift your higher. Lift your higher. Look, I'm trying to swim. I have to be flying over the toilet. She has to work over the toilet. Okay, you want to take a bath? You want to take a bath? She's swimming. Get a little cup of water. See if she's swimming over there. Come on. Thousands of years of evolution working perfectly. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone. It's not unusual. This happens every day. No matter what you say. You'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time. It's not unusual to find out I'm loving you. O que é isso? 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 Aplausos 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 recebeu uma doação de várias roupas de centro e dentro dessas roupas foi um terno bonito igual o meu, um paletó. Só que dentro do terno continha um grande valor em dinheiro. Vamos botar assim 20 mil reais mais ou menos ou mais? Mais? Que isso? Mais! Dentro do bolso do paletó. Aí a pessoa que ganhou o paletó, aquelas roupas doadas, achou o dinheiro, sensibilizou com aquilo e foi lá e devolveu o dinheiro. Eu achei bonito o gesto da pessoa. É lindo realmente! Você devolvia? Devolvia! Você devolvia? Claro! Vamos pro intervalo comercial, a gente volta já! Não, vamos conversar mais! Vamos fazer mais! Para! Precisa atenção! Ó, depois não tem intervalo não, tá? O que que é? Não tem intervalo não, vamos ficar só batendo papo com a gente! Ai, para! Ei! Vamos lá gente, vamos lá! Casa da Granja, vacinas nacionais e importadas, rações para pequenos e grandes animais, tudo para aquário e pesca, entregas em domicílio, consultório e consultas com veterinário altamente especializado para atender o seu animalzinho. Tem banho e tosa, tratando do seu amigo para os melhores momentos do seu dia a dia. Casa da Granja, inovando para melhor servi-lo. Fone 283-518-3814. Na linha vermelha, próxima à antiga estação ferroviária. Casa da Granja. Casa da Granja. Casa da Granja. Aqui, bem pertinho de você. Avenida Jones, dos Santos Neves, número 61, Santo Antônio, Cachoeiro e Vida Pemirinha. Hora do Beleza. Oferecimento Óticas Visão. Oi, criançada! Peça já para o papai e para a mamãe o meu passatempo. Nele, você tem diversas brincadeiras e aprende brincando. Não perca tempo. Corra até as bancas.